Não, a maquiagem no começo fica cheia mesmo, depois fica bonita, tudo certo. No final dá certo. Privet! Privet! Ah, muito felizes de ter a B aqui no canal! Isso aí, duplamente profissional, né? Exatamente, ela que é bailarina profissional e maquiadora profissional, as duas coisas se complementam, a gente sabe, então a gente trouxe ela aqui pra ensinar uma make, mas vai ser num estilo diferente, porque quem vai aprender vai ser o mundo fazendo em mim. E eu tô me sentindo uma artista aqui, com o meu quadro. Vamos ver o que vai acontecer. Bia, fala um pouquinho aí sobre você. Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Pobos, sou bailarina profissional, formada pelo Balé Massa Sampaio, da Rio de Janeiro, do Águas Cabo Frio, Rio de Janeiro. Faz uns quatro anos que eu danço aqui na Dancia Live National Ballet, na Flórida. Também sou bailarina maquiadora profissional, também sou bailarina, ótimo. Especializada em automaquiagem. E hoje a gente vai vir aí ensinando pra conseguir aprender direitinho a maquiar a live. Olha, eu admito que eu tô com um pouquinho de medo. Achei que você ia falar que tá com confiança, com esperança, tu vai falar que tá com medo. Não, mas vai dar certo, gente, confia que vai dar certo. Vai dar certo. Ela é profissional. Eu tô com a equipe só na Bia. Confia, a gente vai arrasar. Não, não vai arrasar, né, não? Tá pronto? Vocês estão prontos? Olha, pra começar a gente sempre tem que ter a pele bem limpinha. Pra maquiagem durar e não derreter quando a gente estiver dançando no palco. A gente vai fazer uma maquiagem básica pro palco. Então, olha lá, ele tá com a pele limpinha. Eu acabei de limpar. Passei uma água micelar aqui e limpei já. Primeira etapa concluída. E tônico? Vocês têm costume de usar tônico? Não tenho. Pode falar aí pra gente o que tem que usar. A água micelar, ela acaba tendo essas micelas que fazem empurrar sempre as impurezas da pele. Então, nem sempre a água micelar vai ajudar a manter uma pele que dure muito tempo. Que seja resistente ao seu suor. Por exemplo, no palco. Então, eu sempre indico quando vocês usarem água micelar, que lave o rosto pra tirar. Não deixe a água micelar no rosto. Porque pode interferir na durabilidade da maquiagem. Eu sempre indico usar água micelar, porque quando você for tirar a maquiagem mesmo. Como demaquilante. Ou quando você for limpar o seu rosto pra dormir. Mas é bom, antes da maquiagem, usar um tônicozinho pra potencializar a sua limpeza. Mas se não tiver, não tem problema. Não temos. Começamos bem. Começamos não tendo produto. Não, tá tudo certo. Muita gente não tem, faz parte. E aí, a pele limpa. Depois disso, a gente precisa hidratar a pele. Vocês viram hidratante social? Não, é pra mostrar a marca. Ah, tá. Mas ninguém vai entender a marca. É da Cibéria. Nua da Cibéria. Eu vou aplicar uma aqui também. Ah, não entendi. E como que? Aplica só? Espalha assim mesmo? Vai aplicando no rosto normal. É, pode passar no rosto inteiro. Passa direito. Eu tô sendo delicado, seu rosto. Tu gosta de fazer maquiagem nas outras pessoas? Ou mil vezes fazer em você mesma? Eu gosto de maquiar. Me maquiar ou maquiar outras pessoas. Eu atendo aqui como maquiadora também. Então, um atendimentozinho nas minhas horas extras. Às vezes eu sinto falta. Porque como não é uma coisa que eu faço com tanta frequência. Por causa da companhia, né? O meu horário da companhia é uma coisa que eu faço extra. Às vezes eu sinto falta. Mas eu não sei se eu prefiro me maquiar ou maquiar outras pessoas. É bem diferente, né? Se maquiar é maquiar outra pessoa. É, vai ser a primeira vez que eu tô maquiando outra pessoa. É, maquiagem básica, tá gente? Maquiagem básica para palco. Então, é isso mesmo. É pra alguém que ainda não sabe maquiar. Tipo, não. Baby class. É, você tem. Você tem bruma fixadora? Assim. O que é isso? Nopes. É, pode adquirir, tá? Que isso aqui dá uma maior diferença. É como se fosse uma aguinha que fixa a maquiagem. E que potencializa também a hidratação da sua pele. Então, você aplica no rosto e deixa secar um pouquinho. Que aí vai durar bastante, sabe? Na sua pele, a maquiagem. Eu não achei que o ventilador fosse um apetrecho para a maquiagem. É kit maquiagem. Ó, pra vocês verem. Que tipo, eu sou bailarina profissional também. E eu faço minha maquiagem pra palco. Mas eu não sabia de tudo isso. Então, é muito legal ter um auxílio aí, ó. Esse vídeo tá sendo muito bom pra gente. É, eu não sabia de tudo isso. A gente só fez uma etapa da maquiagem até agora. Pode ser o produto mais caro que você tiver. Ah, a base, sei lá do que, de sei lá da onde, de sei lá quanto foi. Se a pele não estiver bem preparada, a maquiagem não vai ficar bonita. Ainda mais pra gente que precisa de uma pele resistente. Então, é muito bom de fazer essa preparação de pele bem. E primer, vocês têm primer? Meu Deus, eu não tenho nada, mulher. Eu não sei se funciona. Mas era pra ser primer e a base junto. É, não sei. Não sei. Não vou dizer. Mas o que eu indico pra, por exemplo, base pra palco. O que eu mais indico é vocês usarem uma base que seja mate de alta cobertura. Porque você já vai transpirar, né? Você já vai suar. Com a luz do palco, fica mais quente ainda. Provavelmente a maquiagem dá uma derretidinha, é maior. Então, a base mate segura isso aí. E o primer é pra isso também. Inclusive, é uma marca de maquiagem que quiser me ajudar a ter todos os produtos que a Bia tem. Eu ia gostar. Montar o kit, né? Fazer o kit completo. Olha, eu vou aplicar bem aqui no centro do meu rosto. Como? No centro do meu rosto, o primer, só porque é onde a gente geralmente transpira mais. Tipo, a zona T que a gente chama. Que é o queixo, o nariz e aqui do lodinho. E é isso. Pra base, é bom a gente escolher uma base que seja óleo free, que não tenha óleo. E que seja mate mesmo, pra segurar aí a oleosidade. Aí depois você dá uma olhadinha aí na sua. Que eu não vou saber russo. Vocês olham pra ver se funciona. Não, faz isso. Aplica no dorso da sua mão, que aí você vai pegando dano batidinho no rosto, pra não aplicar direto no rosto. Pode colocar um pouquinho mais, acho. Ela colocou, foi mais generosa. É, sem miséria. Aí vocês usam esponjinha ou pincel? Pincel. Não, eu uso pincel. Eu, esponjinha. O que eu mais indico pra eles fazerem a maquiagem de pau, que é usar direto a esponjinha. Porque como a gente geralmente não tem muito tempo, né, correria ali no camarim, não dá tempo de fazer maquiagem, né. Então eu aconselho direto com a esponjinha, porque se a gente for com o pincel, pra não deixar aquelas marquinhas do pincel, a gente tem que ir com a esponjinha pra dar acabamento, pra não ficar aquela coisa feia. Então vai direto com a esponjinha, que você já aplica e já dá o acabamento de uma vez só, e aí vai ser uma maquiagem mais prática. Um a zero pro nerd. E aí você responde. Tá vendo? Ó, mas você vai pegando, não, e vai dando batidinha no rosto dela, ó. Sempre batidinha. Porque se você arrasta, você acaba tirando de um lugar e colocando em outro, tirando de um lugar e colocando em outro. Então com batidinha. É batidinha, mas o jeito que ela tá batendo é bate com vontade. É, não, vai com vontade mesmo. Não tá doendo, tá fazendo grato. Aplica no pescoço também, tá, pra não ficar uma máscara. Desce um pouquinho no pescoço. Nossa, eu sempre vejo no Instum as máscaras, assim. Ainda mais quando o povo coloca efeito. Tá ficando, tipo, uniforme ou tá ficando... Mais uniforme do que quando passa de manhã. A Lari de manhã, ela passa o baby cream, meio na correria, aí chega, tipo, nos faróis ali da rua, eu paro e sempre fico corrigindo ela. Quem nunca nem lá, quem não? Pois é, tô me julgando. Não, de manhã, gente. Quem é de manhã? Quem é alguém ou a coisa? Exatamente. A gente vai passar mais coisa em cima disso? Vai! Ah, então, que eu já troquei. Eu vou ter que colocar uma foto de resultado? Acho que sim, né? Deixa eu avaliar. Vai ter que dar uma nota no final. Vai dar pra ser uma aula, não um teste. Não, o pessoal já pode colocar aqui embaixo se acha que vai dar certo. Já comenta aí, gente, vai dar certo esse negócio, vai dar certo. Uma coisa legal de lembrar também é lembrar da orelha, porque a orelha geralmente tem muito branquinha e tal, fica com a orelha bem vermelha. Então, assim, pra não ficar com a cara de uma cor e a orelha, pum, destacada, vermelha, é bom dar uma batidinha só com a sujeirinha do pincel ou da espondinha pra dar uma uniformizada na orelha também. Sério, tipo, não é? Show! E o corretivo? Você usa corretivo, Lari? Eu geralmente não uso, porque eu não, tipo, geralmente não tenho alheira, nem espinha, mas eu tenho corretivo, que eu quase nunca uso. Maravilhosa. Maravilhosa. Agora eu tenho a olheira sem espinhas, que eu era mortal aqui, tem que tacar um. Ó, eu vou pegar um corretivo e vou aplicar bem pra dar uma iluminada. O que que é iluminação? É a gente destacar algumas regiões do nosso rosto pra dar uma harmonizada no rosto. Como você não tem olheira, não precisa esconder nada. Então eu vou aplicar, ó, sem me seguem, Nando, aqui, ó, no cantinho do olho. Lari, olha pra cima que vai te ajudar mais. Isso. Ó, e agora, Nando, a gente vai pegar e eu vou colocar a esponjinha, porque essa aqui é bem linda. Você faz com o dedo, ó, vai dando batidinha aqui, ó, e puxando lá pro cantinho de fora, puxando mesmo assim, ó, pra dar uma levantada no olhar. Levanta o olhar, princesa. Cuidado pra não arrastar, porque senão você acaba tirando a base, então vai sempre dando batidinha, tá? Batidinha, lembra? Ela tá arrastada. Ah, aqui é a batidinha seguida, aqui, ó. Tá, 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 não tô arrastando. Tá tão rápido que você tá achando que eu tô arrastando lá. Ela tá achando que eu tô arrastando aqui, hein. Ó, outro lugar legal da gente fazer pra deixar o rosto, a mandíbula bem marcada, bem fininha, assim, que o palco fica bonito, é pegar um pouquinho de corretivo e aplicar aqui, ó. Ó, é bem na boca aqui, não consigo não pra cima. Tipo coringa, né? Isso. Tipo coringa, é isso aí. E aí você vai dando batidinha, espalhando, não arrasta pra cima, é pra baixo, ó. Quem tem um rosto muito fino e se incomoda com um rosto muito fino, não precisa. Mas eu tenho um rosto fino e eu gosto. Vamos dizer que pro pessoal aprender, o importante é a Bia. Gente, eu sou um exemplo, eu sou testivista. Vocês vão ganhar o resultado final, é só prova de que o ensino online funciona. Funciona mesmo? A gente já fez curso aí comigo, sabe? Fome. Fome. Tem um monte de curso, né? Um baque, pra cada coisinha específica. E ela tem curso de maquiagem? É dos de maquiagem que eu tô falando mesmo. Ah, tá. Agora a gente vai selar o rosto. Tem que selar o rosto, tá, gente? Tem que usar um pó. Se não derrete, não funciona. Você usa pó compacto ou pó translúcido, esse pó solto? Pó compacto. Tá, eu acho muito legal a gente usar o pó translúcido justamente pra gente conseguir, como ele é mais fininho, essa região de baixo do olho não fica craquelando. Vai dar uma lista de produtos. Saiu vídeo lá no meu canal, da listinha do que que precisa pra maquiagem pra vida normal e o que que precisa de maquiagem na pauta. Tá falando líquido? Ó, gente, já vamos deixar aqui no link da bio, no link da bio, no link da descrição, tá? Pra vocês verem também. E eu vou ver depois. Eu vou usar uma esponjinha aqui e um pó solto. Ó, eu vou pegar... Eu vou dando batidinha aqui debaixo, ó. Se você arrasta, acaba arrastando o produto que tem ali, aí pode ser que abra a maquiagem. Ah, ficou sem ilícita, tá bom? Deu batidinha. Isso. Pode passar pó com vontade aí, porque a pele tem que ficar bem sequinha. Popopop. Aí você aplica em toda essa região. Não, que é de sem graça. Popop. Aí geralmente, ó, com pó translúcido eu já faço a iluminação no meu rosto. Tô gostando de ver a concentração. Seria um dado pra te avarar. Ai, mas daí sempre corta, gente. Tô babado. Fica sério, fica sério. A Marissa vai ficar mal acostumada. Maquiador em casa, né, Lari? Uhum. Se tiver com preguiça, você fala, Ai, não, eu vou me maquia aqui. Quando eu uso o pó translúcido, eu gosto de vir com pó compacto da cor da minha pele pra varrer esse pó translúcido pra não ficar também estourado e ocorrer o risco de ir no palco ou ficar com a cara branca. Aí pra tirar o excesso eu venho com pó compacto, aí eu vou só varrendo. Aí eu desço já pro pescoço. Fechou aqui, tá posada. Arrasou? Pronto. Agora a gente vai começar a fazer o contorno. Esse contorno, ó, a Lari roubou de mim. Ela pediu emprestado e nunca mais me devolveu. Um pincel que você pode usar pro contorno, um pincel chanfradinho. Eu gosto de indicar esse pincel aqui que ele tem esse formatinho assim, ó, e ele encaixa certinho aqui. Então fica marido. Mas não tem problema, não. É bom. Esse pincel é ótimo, inclusive. Quando é um pincel muito grandão, a Lari já tem um rosto pequenininho que nem o meu. Se a gente vem com um pincel grandão, pode entrar em lugares aqui que a gente não tem que o contorno vá. É um pouco perigoso. Contorna o rosto todo. Ó. Pega o pincel e dá batidinha assim, ó. E tira o excesso, sabe? Pelo amor de Deus, sabe que tira o excesso. Agora, a gente vai começar o contorno aqui no cantinho da orelha. E a gente não vai descer mais do que o olho aqui. A gente vai ficar bem aqui no finalzinho do olho, tá? Mas sempre começando dando batidinha aqui no cantinho. E aí a gente vai trazendo a sujeirinha que estiver no pincel pra baixo. Se a gente desce muito... Nunca chega perto da boca. Nunca chega perto da boca. Com a mão bem levinha, vai dando batidinha aqui, ó. Tira o excesso aqui perto do cabelo, porque como o cabelo é escuro, se ficar ali um pouco mais escuro que precisa, já dá o truque ali de disfarçar. E daqui vai descendo, ó, um pouquinho. Então vai aos pouquinhos, ó. Dando batidinha, com a mão levinha, segurando a... Nando, segura assim, ó, na pontinha do pincel. Se a gente segura aqui, dá muita pressão. É, acho que deu muita pressão. E acaba... Pode marcar. É. Porque assim, como é pro palco, a gente tem que lembrar que as pessoas vão estar de longe, vai ter muita luz no nosso rosto. Então não tem problema ficar um pouquinho mais forte do que a gente usaria pra vida. É, não tem problema. Pode ficar mais... Não tem problema. Mas não pode ficar marcado, tipo uma linha. Então é bom... Se tiver marcado, tipo assim, tá, vai na bordinha entre a sua pele e o contorno e dá uma batidinha com o pincel limpinho pra dar uma esfumadinha. Faz esse lado primeiro e depois dá uma batidinha nesse pincel. Aí caso a pessoa tenha uma... Olha, eu dou várias dicas de curso aqui, hein, gente. Caso a pessoa tenha uma bochechinha maior, aí você pode fazer um pouquinho mais pra baixo e descer um pouquinho a mais. Mas tem que ficar pelo menos dois dedinhos antes da boca. Tá bom? É, não. Não, não. Tá certo. Só vai com o pincel... Limpa o pincel um pouquinho assim, ó. E vai dando batidinha em volta, ok? Vai dar uma... Então beleza. Eu tô com uma cara de assustada aqui, gente, mas não liguem, tá? Não, agora eu acho que tá legal. Tá mais ou menos igual eu faria no Photoshop. Tá vendo, gente? Descobrimos o segredo. Ele nem mexe, né? Mas eu não sei se você fala assim no Photoshop. Nem sei o que a gente tá falando. Que nem eu faria. Você só mexe, senhor. Não falei que eu faço que nem eu faço que nem eu faria. Ó, isso é muito relativo à pessoa e como é a sua testa. Se você tiver uma testa que suba bastante aqui, você pode contornar essa região daqui, ó. Bem na raizinha do cabelo. Se você acha que a sua testa cresce muito pro lado, do lado. Se você acha que é pra cima e pro lado, cima e lado. Tem gente que tem, tipo assim, o cabelo que desce mais aqui e aí tem uma entrada aqui e vai só na entrada. É igual a minha. Vai firme. Vai toda a volta aí. Não, não sei. Ó, ó. De coque muito puxado pra trás, acaba que destaca muito a testa e o resto do rosto fica parecendo encolhido. E é bom pra dar uma harmonia no rosto mesmo. Por isso que eu nunca faço coque pra trás. Agora você vai poder fazer. Faz o coque e a maquiagem. Eu era muito encrencada com a minha testa. Uma época agora não. Agora eu tô bem tranquila. Mas eu já tive, assim, sabe aquela coisa de não gostar de uma parte do seu corpo? Era a minha testa. Sofreu um pouquinho, tadinho. Sério? Aham. Nossa, mas nem é. Nem é na testa. Eu também não acho mais. Mas é porque agora cresceu todo o corpo em bola. Mas era só uma testa. Se esse vídeo ficar com uma hora, é culpa do não, tá, gente? Ah, tá todo mundo prendendo. Tá tudo certo. É, a proposta do vídeo não é a maquiagem mais rápida. Maquiagem que eu tô assim. Não cheiro de novo cabelo, meu amorzinho. É na testa. Não, mas é porque no meio do cabelo tá mó prendendo. Tem que pegar a raiz. Tem que pegar bem a raiz, né? Tem que fazer. Tem. Senão fica separado. Fica estranho. É assim que tava ficando. Por isso que eu tô indo pro cabelo. Isso, essa coisa de você fazer o contorno entra sempre no critério do que você... Quando você olha pro espelho, o que te incomoda, igual a Lari falou da testa, e o que você acha que você pode reforçar no formato do seu rosto pra caracterizar o personagem. Sempre lembrando muito que tem que ter a ver com o personagem quando a gente fala de maquiagem pra palco, tá? Não dá pra gente fazer uma maquiagem pra palco, tipo, a Lari dançou, claro, vai colocar um batom vermelho com um delineado gatinho puxando lá na tarde da cabeça. Não tem a ver, entendeu? Tem que casar. A maquiagem tem que casar com o personagem. Isso é muito importante. Tem gente que acha que tem que colocar batom vermelho em todos os personagens, e não é bem assim. Inclusive, uma curiosidade, tipo, aqui no nosso teatro, eles não gostam que use batom vermelho. É só pros personagens específicos, tipo, Kitri, tipo, Mercedes, sei lá, personagens... Dança espanhola, carne, sabe? É, só personagens específicos. Os outros todos é sem batom vermelho. Eles não gostam muito, não. Mas tem que ter a ver. E a cor do batom muda muito a maquiagem, diz muito sobre o que você quer passar com a maquiagem. Então, tem que sempre pensar nisso. Ó, pro nariz é opcional. Mas eu gosto, se você não gosta de afinar o nariz, ou qualquer coisa, eu pelo menos gosto de pegar um pouquinho do contorno. Agora, com quase nada do pincel. E eu venho bem aqui, ó, só do ladinho, só pra voltar a sombra mesmo. Agora, Nanda, você pode apertar o pincel assim, ó, pra ele ficar bem fininho. Mas é bom lembrar que quanto mais perto as duas linhas do nariz tiver, mais fininho ele fica. Se você passar muito aqui do lado, vai ficar um batatão, vai aumentar o nariz. Então é bem aqui, ó, bem do ladinho, pra deixar uma linha bem fininha, bem em cima mesmo do nariz. Não, não, tá me avisando que eu não quero ficar com um batatão. Pode começar lá do cantinho da sobrancelha e vai descendo no topo do nariz. Não é forte. Você vê ela falando, que é só um pouquinho. Não, tá um risco. É só isso por olho, né? Não precisa pegar mais. Não, eu tô tirando um pouco. Eu tô com medo do delineador. A parte do delineador tá me incomodando. Você não tem mais aquela escaneta? Não. É delineador normal, galera. Boa tarde. Isso, hein? Não, um outro truque legal, você pegar um pouquinho do... É um pouquinho. Pode ser até sujeirinha. Passar bem aqui... O nariz da Lara é muito bonitinho, né? Rebicadinho. Mas pra dar uma rebicadinha no nariz, é aqui na parte de baixo, ó. Nossa, o da Lara vai bater na testa. Ah, é lindo. É lindo. Nem precisa se não quiser, mas assim... Não quero. Bom, aí é isso. O que eu faria agora se você estivesse em uma bruma? Eu viria com a bruma e aplicaria a bruma pra assentar esses produtos que a gente já aplicou no rosto e tirar esse aspecto de pó. E aí os outros produtos que a gente for aplicando em cima vai grudando na bruma também. Mas como não tem, não tem problema. Se vocês aí que estiverem assistindo o vídeo e estiverem em casa, aplica agora, espera secar um pouquinho e a gente vai vir pro iluminador. Ó, o pincel que eu gosto de usar, vamos ver, isso é uma dúvida minha. É um tipo, parecendo um pincel de olho, mas é um pincel, sei lá, é um pincel tipo de olho, mas ele é mais fofinho, ó. Eu geralmente uso esse assim, ó, que ele é tipo de olho mesmo, ele é quadradinho. vai marcar mais do que esfumar. Então nesse caso é melhor até usar o dedo. Depois você vai ver o dedo também. Partindo da ideia de que tudo que ilumina projeta pra frente, tudo que escurece dá profundidade, a gente vai usar o iluminador na região do rosto que a gente quer projetar. Geralmente é esse ossinho aqui, o sigmático e alguns pontos do nariz. Tá? Então a gente pega um pouquinho, ó, vou aplicar aqui, ó, dando batidinho, ó. É acima do contorno. Não é em cima do contorno, é acima. É, se eu fosse uma vida. O lado direito ficou bem legal, o lado esquerdo ficou meio carnaval. Não desculpa. Ah, legal. Então, ó, eu vou colocar bem aqui entre. A Lari pode sair também, não tem problema. Não é em cima do contorno, é bem entre. Essa linhazinha que ficou no meio, você vai passar um pouquinho em cima. Vai dando batidinha. Ó. E aqui, ó, no arco do cupido. Ai, que eu não tenho cupido. Esse nome eu nunca tinha ouvido. É arco do cupido, é aqui, ó. Agora a gente vai aplicar o blush. Tem que usar blush pro palco, gente, senão fica com a cara de velho. Aplica um blush pra dar essa luz no rosto, pra dar um negócio. Óbvio, a não ser que o papel, né, você não tenha essa luz no papel. Aí tudo bem. Eu vou mostrar onde a gente vai aplicar. Tira o excesso e a gente vai aplicar onde a maçã dela levanta, não é pra baixo do nariz, é sempre acima do nariz. Porque aí vai aumentar esse aspecto de saúde. A gente pode aplicar bem aqui, ó, ó. Na parte de cima. Com o pincel em pé, dando batidinha. E pode aplicar bastante blush, não tem problema, porque a pele absorve bastante também. A luz do palco diminui muito a intensidade da maquiagem. Então pode desagirar um pouquinho. Vou ficar sorrindo que vai ficar mais fácil. Ó, pra sobrancelha é muito... Gente, tem que preencher a sobrancelha com palco. Porque senão fica uma coisa apagada. Imagina se eu não sou assim, não tenho nem inscrição. Então, ó, eu tenho esse lápis que é mais claro e tenho esse lápis que é mais escuro. Pode usar o lápis castinho mais clarinho, não tem problema não. O que eu vou fazer é usar, então, o lápis marrom também clarinho. É, porque a sobrancelha é um negócio complicado. Se a gente acaba fazendo um desenho além do que a sobrancelha já é, pode deixar o rosto triste, pode ficar bravo. É muito complexo. Uma dica que eu sempre dou é pelo menos saber onde começa e onde termina a sobrancelha. E começar sempre da parte de baixo da sobrancelha fazendo uma linhazinha, acompanhando o desenho do próprio pelo, pra não correr o risco de a gente fazer uma coisa muito torta de um lado e de outro. Arrasa! Ó, agora você começa de baixo, Nando. Vai fazendo um tracinho. Aí, depois que você fizer a linhazinha embaixo, vai puxando uns tracinhos pra cima, assim, ó, como se fosse imitando pelo mesmo, porque como a sobrancelha dela já é muito preenchida, não precisa ficar preenchendo tudo. A minha, no caso, tem que criar uma nova. Não, não dá pra ver se a sobrancelha dela eu posso ficar sem maquiagem, mas sem sobrancelha, que não acontece. Só nos troques, gente, aqui. Preenchida a sobrancelha. Next. Olha, gente, agora a gente vai pegar o pincelzinho, tipo esse assim, ó. E você vai pegar a sombra mais clarinha que você tem e pode ser branca, pode ser... A mais clarinha que você tiver. Como a gente vai aplicar com o pincel deitado, a gente pega com o pincel deitado. E agora a gente vai aplicar bem aqui no cantinho de dentro, ó. Cantinho de... Pode vazar um pouquinho pra baixo, sem problema. Vai dando batidinha, Nando. É pra passar no olho todo ou só na metade? Só no cantinho de dentro. Se cair uma sujeirinha aí embaixo, você pega o pincel do pó e dá uma varidinha assim, ó. Não. Tá bem controlado. Hum. Foi? Isso, arrasou. Agora você vai pegar outro pincelzinho pra gente aplicar uma sombra marrom média. Pega na pontinha do pincel, Nando de novo, pra você não colocar muita pressão no olho. E agora bem aqui na voltinha do olho, vai dando batidinha. A gente vai fazer uma transição ali do côncavo. Com a mão bem levinha. O olho, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. Porque se a pele não estiver bem feita, gente, você pode ter o olho mais maquiado, mais possível. Porque a maquiagem não vai ficar bonita. Com a pele bem feita, bem bonitinha, o resto, você pode fazer só a máscara de cílios que vai dar tudo certo. Já fica linda. Isso pra vida, né? O pálpego é lógico que a gente precisa de mais, mas assim... Foi? Arrasou? Sim, muito. Agora você vai pegar o pincel chanfradinho que tem aí, esse mais maciozinho que tem, o preto da Lari. Você vai pegar o marrom mais escuro com o pincel em pé, tá? Segura na pontinha do pincel. E agora no cantinho de fora do olho dela sem puxar muito pra fora. Bem aqui, ó, perto da raiz do cílio, você vai dando batidinha. Primeiro só aqui, como se fosse uma bolinha. Ó, bem na raiz do cílio. Depois que você depositar essa cor aí no cantinho, você pode ir dando uma esfumadinha mais... Subindo um pouquinho mais lá pro côncavo, entrando um pouquinho, quase nada pra dentro do olho. Bem aqui, como se fosse uma diagonal. Arrasou aí. Arrasou, não. Essa maquiagem aí dá pra usar pra vida? Fica bonita, deve ser usar pra uma festa. Como que o pessoal faz a maquiagem aí no teatro? É cada um que faz a sua, geralmente. Agora. E aí, tipo, os meninos fazem uma coisa bem basicona, assim, né? Só, tipo, uma pele. E dependendo do personagem, óbvio, tem personagens que precisam de uma make, tipo, muito... Tipo, hotbar. Gente, é muito... Ah, não tem foto de hotbar. Podemos colocar uma foto ali. Que aí, as maquiadoras do teatro ajudam. E a gente também teve agora uma estreia num balé contemporâneo, que as maquiagens eram todas diferentonas. Aí também teve maquiadoras pra ajudar, sabe? Que eram bem complicadas, foram bem coloridas. Mas geralmente é uma coisa bem básica. É bem o que a gente tá fazendo aqui, assim. De longe é que tá bonito, gente. Você tem lápis branco? Tenho. Então vamos aplicar bastante lápis branco na linha d'água, tá? Lápis branco não precisa economizar. Se ela estiver nervoso, não tem problema. Aí eu posso passar sozinha no caso, né? Sozinha eu não tenho nervoso, mas com alguém passando em mim. Ele tá com base no nariz. Eu tô reaproveitando a make. Vai. Você sabe passar? Sabe, né? Em mim. Em outra pessoa eu nunca passei, né? Olha pra cima. Puxa o olho dela assim, ó. Sim, né? E passa. Olha quanta impressão, senhora. Eu tô só passando lápis no olho já bem. Lápis branco pro palco, gente, tem que ter. Arrasou? Sim. É, hoje eu fiquei com o olho assim. Se tiver um pincel, tipo, mais chatinho assim, esse eu preciso ser mais preciso. Mais durinho, a gente pode usar ele agora. Vai pegar o marrom mais escuro de novo e agora a gente vai fazer uma linhazinha de baixo desse branco. mas toma cuidado porque tem que estar na mesma direção. Mas aí, a gente não vai fazer a voltinha daqui de dentro nem a voltinha daqui de fora. A gente vai fazer uma linha reta. E não vai ser muito pra fora, não. Muito distante do olho, não. É só dando batidinha assim, ó. Uma linhazinha sem fechar o cantinho, tá? E uma linhazinha aqui. Olha a diferença de um olho e outro. Faz muita diferença. Deixa eu ver. Não, ficou muito grosso. Não, não tá ruim, não. Tá bom. Pensa que as pessoas vão olhar isso de longe. Lá da plateia. Então tá bom. Daqui, ó. Olha pra... Isso. Daqui, o olho da lá... Dá pra ver que um lado tá nitidamente maior do que o outro. E é isso. Esse é o objetivo. Agora tenta deixar bem igualzinho o outro lado. Nada de pressão. Fica cega. Delineador. Tá pronto. Essa é a parte que eu temia. Ó, o que a gente não precisa fazer... Não é obrigado a fazer delinear do gatinho pra dançar. Assim, no tênis. A não ser que você vá fazer alguma coisa árabe, alguma coisa... Não precisa fazer gatinho. O que a gente pode fazer é só um delineado simples na linha do cílio pra preencher os seus cílios e pra ter uma base pra quando você for colocar o postiço em cima. Aí fica bem tretinho na raiz do cílio, sem ficar aquela coisa separada. E aí abre o seu olho. Não precisa fazer gatinho. Então, o truque é acompanhar a linha do seu cílio mesmo. É muito mais fácil fazer em outra pessoa do que fazer na gente. Eu nunca fiz em mim e nunca fiz em ninguém. Bora lá. Então pesa. Vai com calma, porque ele pinca de verdade. Se você pinca, ele pinca. Ó, você vai pegar o pincel e você vai usar ele deitado. Você não vai com ele em pé, assim, que vai ficar mais difícil. Então você vai deitado no olho. Que aí você só vai acompanhar, sem apertar muito. Vai com a mão levinha pra você... Se você pressionar, ele vai abrir e vai cagar tudo. Sem intenção. Se você puxar, acho que puxando o olho... Acho que puxando o olho pode ficar mais fácil. Não, ela não deixa eu conversar. Não puxa o olho não, sabe por quê? Se a gente puxa o olho, você quando solta vai estar tudo diferente do que você achou que estava. Vai lá, vai lá. Relaxa. Para. Por quê? Olha, pinta aí embaixo. Não. Não abre não. A gente pode pincar embaixo, mas não passar demais. É, deu só uma pingadinha embaixo. Lari, cuidado quando você for abrir o olho demais e não carimbar lá em cima. Para de rir. Ela não me deixa fazer. Vai, vai, vai. Desculpa, filha. Se for para rir, vai longe. Vai longe de rir. Depois você volta. O que você fez? Nada. Eu senti que você saiu. Eu senti que você saiu farolinha. Eu senti que você saiu farolinha. Eu sou quieta. Uma eternidade depois. E esse lado eu debochei. Eu sujei mais embaixo. Eu sujei mais embaixo. Eu sujei mais embaixo. Debochei. Mas... Nando? Você não usa máscara de cílios, não? Não. Olha só, tem que usar. Pra abrir o olho. Tá, como que eu faço isso? Eu tô vendo o que você tá fazendo, é só passar assim pra cima? Lari, em outra pessoa fica um pouco diferente. Tenta, primeiro com a Lari com o olho fechado, e aí você levanta um pouquinho a pálpebra dela assim, ó, e passa. E aí eu pego, tipo, da raiz pra fora assim, né? Não precisa chegar até a raiz, senão você vai borrar tudo. Não, mas se ele levantar a sua pálpebra assim, ó, vai tá com a raiz do cílio pra frente, então vai dar pra ele saber onde que ele vai. Mas não aperta no olho dela, vai bem delicado. Se você apertar pode, você já pega e vai pegar tudo. Relaxa, tem que relaxar. Você tá fazendo força. Funcionou? Aham. E embaixo também? Embaixo também, aí ela vai ter que abrir o olho e olhar pra cima. E aí Cuidado pra não borrar tudo. A todo momento eu tô com cuidado pra não borrar tudo. Passou da base do pó, eu já tô com cuidado pra não borrar tudo. Eu tô suando aqui de nevão. Tu nem vai sair, tu nem vai dançar o espetáculo agora. É porque eu queria que você fizesse bem feitinho pro exército público. Eu tô fazendo, que falta de confiança. Nossa, fique com orgulho de mim, Bia. Não borrei nada. Arrasou, a Lari tem um cilhão em cima, né? E agora o batom. Nando, você vai pegar a pontinha do batom e você vai usar a pontinha mais fininha pra contornar primeiro. A gente vai começar no arco do cupido. A gente vai fazer um chinzinho, ó. Assim. E assim. Agora a Lari vai fazer assim, ó. Pra esticar e você passar na linha de baixo da boca, ó. Com a pontinha mesmo. Que a gente vai usar a pontinha pra quando a gente for preencher tudo dentro com o batom deitado, não borrar pra fora. Pra não fazer fora da boca aqui da boca. Com a bocona. Com a bocona. Com a bocona. Não. Não. Sempre faz ela. Foi? A boca tinha que agarrar alguma coisa. Não, foi certo. A boca voltou pra comprar a boca. Eu te falei. Tá um negócio reto assim. É que na quina tá assim, ó. Calma. Deixa um minuto. Calma. A gente não consegue se consertar ainda. Vai na parte de cima e pega, ó. Da metade pra baixo. Não, você vai no cantinho da boca dela e faz assim, ó. Aqueles batons que são assim, ó. São mais fáceis. Que são líquidos. Porque o pincel ajuda mais. Esses embalos são mais difíceis. Para. Ela não faz. Tá vendo a sua beija da boca? Tô. Tá sério? Amor. A beija da minha boca aqui embaixo. Fica assim. Uma beija igual, ó. Tô vendo. Como que é quando a cliente não confia em você? É que tu não deve passar por isso. Mas a minha cliente não para quieta. Cobre mais, cobre mais. Uh, gostei dessa. Ah, eu mesma não borrei aqui, ó. Acontece com os melhores. Eu sei como é. Mas eu vou ensinar como corrigir, quer ver? Ah, é uma coisa importante. Quando vocês terminarem aí, para a Lara não sujar o dente, é bom pegar um papel, ó. E aí, aqui em fora, onde saiu, saiu bem pouquinho. Eu limpo com o papel? Não. Não. Você vai pegar um pincelzinho bem pequenininho, que eu vi que a Lara tem aí. Esse. Uhum. Bem fininho. Você vai pegar um pouquinho daquele corretivo. Vou pegar um igual o seu. Você vai pegar um pouquinho. Isso vale até para delineador gatinho, quando as pessoas borram. Aí você vai em volta, ó. E vai limpar. Bom, de boa. E sempre limpa um pouquinho o pincel, porque ele acaba sendo um vermelho, né? E aí pega um pouquinho mais de corretivo e conserta de novo. Isso funciona para qualquer coisa na maquiagem. Sombra, delineador, é bobo. Funciona muito. Conseguiu? Nossa! Que legal. Show! Agora sim. Satisfeito. Gente, a maquiagem é essa. Agora, no final, eu sempre aconselho a usar um fixador de maquiagem. Sabe esse tipo de fixador de cabelo? Aplica no rosto todo para ter certeza que vai tudo ficar ali no seu rosto. Nada vai derreter. E é isso. Nossa, nossa. Vamos pegar o celular mais de pertinho. E aí a gente manda uma foto para a Bia. Para ela conseguir ver direito, porque pela internet não vai ter. Vamos ver que nota que você vai ganhar. Olha! Gente, arrasou! Ah! Ficou bom! Você ficou bom! Só esse dependedor entrou. É! Não, mas eu sei que a resposta tinha. Você quer esconder. Arrasou. A pele está linda. Arrasou muito! Vem cá! Agora vamos para o ponto ápice desse vídeo, Bia. Que nota você dá para o Nando? Olha, eu vou dar a primeira vez que ele faz tudo. Primeira é maquiagem e treino. Igual balé. Tem que treinar. Não dá para fazer. Maravilhoso de primeira, não. Então de primeira, assim, eu dou 9. Eu dou 9. Só não dou desde que faz um burradinho. Menos um do treinador. Menos um do treinador. Arrasou! Tudo que é de precisão é treino, então ele vai treinando aí, ó. Eu achei que ele ia cagar tão demais. Achei que ele ia fazer um negócio bem... Ficou ótimo, a pele está linda. Você gostou, Lari? Eu gostei! Gostei! Você arrasou. Eu também esperava menos. Admito. E você, Bia, esperava menos também? Eu não tinha muita expectativa. Eu fiquei esperando para ver o que que, né? O que que podia acontecer. Não coloquei expectativas. É que a professora é boa, gente. A professora é boa, gente. Muito obrigada. Então, ó. Se você viu esse vídeo, você já deixa o seu like. Já vai, se você ainda não acompanha a Bia, né? Vai acompanhar ela também. Vê os cursos de auto maquiagem, que eu acho que é muito importante para bailarinos. Pois é, aqui foi uma prévia, né? Mas lá ela dá ainda mais atenção a cada etapa, a cada passo. Tudo com mais calma, né? Vai te passando as coisas tudo o mais detalhado possível para que você saia aí com todas as suas dúvidas resolvidas. Gente, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite de verdade. Gente, a gente vai ter outro vídeo com esse canal aqui, ó. Já aproveito que vocês viram esse vídeo. Já for lá no meu canal. A gente vai ter um vídeo lá também trocando uma ideia. Vai ser super legal. E eu queria muito agradecer o convite de vocês. Eu amei estar aqui. O Danã arrasou na maquiagem. Se vocês fizerem esse vídeo, hein? Marca a gente lá nas redes sociais, se vocês fizerem o vídeo, ó. Se vocês fizerem a maquiagem, marca a gente lá nas redes sociais, que eu vou adorar compartilhar. Vou adorar ver que vocês estão aí treinando também, fazendo. A gente quer ver o vídeo de vocês, a make de vocês, para dar nota também, né? Que não vai ficar só eu com nota não. Eu quero ver a nota de cada um aí, para competir comigo no pódio. A Bia vai dar pra todo mundo. Mas, se você também ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. A gente vai deixar aqui no link da descrição o canal da Bia, para vocês irem lá conferir também o vídeo que a gente vai ter com ela por lá. Muito obrigada, Bia, por estar aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Eu adorei ver o tanto me maquiando, ó. Não, eu vou me dedicar melhor na maquiagem em mim mesmo aqui também. Comprar uns produtinhos, ver a lista. E é isso aí. E é isso aí. Muito obrigada, viu, sua linda. Um beijão e... Obrigada a vocês. Pá cá, pá cá. Pá cá, pá cá. Ficou bom, eu gostei. Só o delineador não ficou tão bonito. Só o delineador. Não, mas aí dá para tirar uma foto assim de perfil. Eu vou fazer umas fotos assim, ó. Tipo, de perfil. Ela não tá vendo nada. Ah. Assim, ó. Tipo, aqui. Aí já funciona.